O senhor e a senhora devem estar pensando que já viram esse comercial. Só que esse aqui é pra vender os jogos das raspadinhas do rio. Tem o explosão, bum, é prêmio pra todo lado. Tem o triplo sete, que é pra arrebentar a boca do balão. Você ganha setenta milhões e o caro coroa. Que como o nome já diz, tem caras e coroas. Raspou aqui e achou quatro caras, ganhou. Achou quatro coroas, ganhou também. O prêmio, a senhora vem aqui. Tem prêmio de montão. Tem raspadinha de tudo que é jeito, com tudo que é prêmio, pra tudo que é gosto. Tem pra senhora, pro marido da senhora, pro seu filho. Só não tem pro seu primo que mora lá em Piracicaba. É que todos os prêmios da raspadinha do rio da Loterge só saem aqui no rio. É, e assim, quem sabe o seu primo não vem lhe fazer uma visitinha. Tá daí, menino. O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fodeu! E não é esse. É esse aqui. Pra vender os jogos da raspadinha do cu, que tem a explosão. Ou seteiro pra todo lado. É, e tem um título do sete, que é pra arrebentar a boca da buceta. Você ganha setenta milhões, é. E o caralho e coroa? Oh! E como o nome já diz, tem caralho e coroa. É, raspou a buceta aqui e achou quatro caralho e só ganhou. É! E se achar que quatro, e ganhou também, tudo na bunda, tudo! O prêmio, a senhora vem aqui. É só arrear a calça e te deixar meu pau duro. Tem prêmio de montão. É! Tem raspadinha no cu, tem raspadinha na buceta, tem raspadinha... Tem tudo que é raspadinha pra senhora, pro viado do seu marido e pro puto do seu filho. E quem não tem pra aquele filho da puta, que está lá em Piracicaba, tá? É! E todos os cremos daqui da raspadinha do rio, oh, só é o caralho que sai. E assim... Quem sabe que seu primo não vier e dar uma chupadinha na sua. Boa noite! Boa noite! Obrigado.